Eu queria mostrar para vocês aqui, eu acho que foi o momento mais marcante do dia de ontem, que, enfim, mostra a importância de lutar pela democracia no Brasil. Chico Buarque não precisa provar nada para ninguém. Fez 77 anos de idade, estava ali do lado da companheira dele, nossa amiga, conselheira do 247, a Carol Proner, é do Conselho Editorial, assim como o Florestan, como a Vilma, Reis, que estavam ontem com o Rodrigo. Foi comemorar os 77 anos de idade ao lado do povo brasileiro lutando contra um genocida, né? E a Veja fez uma manchete totalmente canalha, dizendo que o Chico Buarque provoca aglomeração no Rio de Janeiro. Vê se pode, cara, essa imprensa brasileira realmente é um negócio... Queria que vocês dois refletissem sobre esse gesto do Chico Buarque, que me pareceu o grande momento do dia de ontem. E, aliás, ele falou com a TV 247 ontem ao Marcelo Auler. É, eu achei muito bonito ver o Chico... Aniversário, né? O cara podia estar... Não, vou ficar em casa no dia do meu aniversário, não quero confusão. Ah, vou comer uma feijoada, sei lá, vou... Alguma coisa. Mas, assim, o compromisso dele com a democracia, com a luta política, é desde jovem, desde garoto. E as posições têm uma origem aí também familiar, né? Léo e Florestan. O Sérgio Buarque de Holanda, que era o pai dele, e a mãe dele também, e a família toda. Mas o pai, especialmente, foi fundador do PT, né? Já bem idoso, já um intelectual consagrado. Em 1980 tem a fotografia famosa do Sérgio Buarque na Assembleia de Fundação do PT, sentado na mesa ali à frente. Acho que ali ele já estava com quase 80 anos, o pai do Chico. E o Sérgio Buarque sempre gostava de contar essa história, que, no começo, o Chico era o filho do Sérgio Buarque. Com o passar do tempo, o Sérgio Buarque, que era um grande nome da historiografia brasileira, passou a ser chamado de aquele lá, que é o pai do Chico Buarque. Bom, mas daí o Chico, ao longo de toda a vida, manteve esse compromisso, porque muita gente se desvia, né? Ou cansa. O Chico é impressionante, né? E sem deixar de fazer o principal, que é o trabalho dele, que é a obra dele. Então, ele segue como compositor, como escritor, como músico, principalmente, né? Mas também como escritor nos últimos anos, mas não arreda a pé de seguir com coerência. E eu me lembro, assim, no momento mais difícil, em que todo mundo desertou, muita gente foi embora, tinha vergonha de aparecer defendendo o projeto de esquerda, do centro-esquerda no Brasil. Quem é que estava lá com o Lula e com a Dilma no período ali de votação do impeachment, do golpe contra o Lula? O Chico foi ao lado do Lula. Acompanhar a sessão. Foi para Brasília. Então, é um compromisso, assim, de vida, né? Então, olha, uma imagem bonita e de coerência. Deve ser muito bom, né? Ter essa sensação, mas eu estou onde eu sempre quis estar. Isso dá uma completude, né? O sujeito se sente, assim, acho que completo. E muito bonito ver essa imagem. Ele foi muito bem recebido, acolhido. Então, essa sensação de coerência, de estar do lado em que ele quer estar e de não ter titubeado. Na hora mais difícil, também estou. Eu lembro também de um dia quando tinha aquelas ações de intimidação ainda, com a Dilma ainda no poder. Ele estava na rua, no Rio de Janeiro, e três brutamontes ali, pitboys ali da Zona Sul, foram para cima dele, xingaram. Chico Buarque recebeu dinheiro do governo. Ele atravessou a rua, e já um senhor, né? E foi na frente deles. E aí? O que vocês estão dizendo aí? E aí encarou os sujeitos. E é o que a gente devia ter feito mais, sabe? De 2013 para frente, tinha que ter encarado esses caras olho no olho. Então, o Chico, pela coragem, é emocionante ver a posição, a postura dele histórica, e ontem também, nesse dia histórico, para o Brasil. E para ele, fazendo 77 anos, é um prazer para a gente estar na mesma trincheira que o Chico Buarque. Florestan, você... Na verdade, o pai do Chico foi amigo do seu pai, e você conheceu o Chico Buarque. Acho que é importante você falar um pouco sobre isso. Não é exatamente a mesma geração, mas você pode contar a história. Só agradecendo aqui Nelly Almeida, que chegou como membro, Léo Esquadra também, e em nome de todos que chegaram hoje, agradeço aqui por vocês. Diga lá, Florestan. Não, eu ontem até fiquei emocionado na live da manhã, que eu estava participando. Eu vi, na hora do Chico, aí você saiu. Porque... É um momento muito duro que a gente está vivendo. A gente tem noção do que é uma ditadura, o que é viver com censura e tortura, mortes, perseguições. O Chico sempre teve o lado certo da história. Filho de um grande intelectual brasileiro, de um nome importante, como teórico, enfim, da Universidade de São Paulo. Ele poderia ser um artista alienado, com o dinheiro que ganhou, conquistou, com o seu trabalho brilhante. Talvez um dos maiores nomes da música brasileira, um grande compositor, um poeta, um grande escritor. Um sujeito que, aos 77 anos, tem esse carisma dele. Quando ele surge, todos param e ficam admirados com a beleza e com a juventude dele. porque ele é uma pessoa que não envelhece. É incrível. Ele continua jovem no seu pensamento, no seu agir. Ele está sempre ali, pronto para a batalha, para manter posição. e eu fiquei muito comovido de ver ele. Ele é muito fechado, ele se preserva muito, ele não gosta do oba-oba, de ser capa de revista. Enfim, ele é muito discreto em tudo que faz. Eu estive várias vezes com ele, inclusive antes de ser jornalista, e ele me disse uma vez que o ato mais revolucionário da época em que ele era estudante da Pau, aqui em São Paulo, era ir assistir com amigos dele, da classe dele, as aulas do meu pai. Ele falou, a gente ia lá porque, bom, viu, Florestan, era estar ali próximo das propostas mais revolucionárias. E o Chico até me disse uma vez, porque eu falei que para mim tinha sido muito difícil ter o mesmo nome que o meu pai. Então, era sempre aquela comparação, se eu fosse bem na escola, era porque eu era filho do Florestan. Se eu fosse mal, apesar de ser filho do Florestan, não foi bem. E também era apresentado assim, tipo, eu era jovem e estava começando como jornalista, aí vinha e falava, isso aqui é filho do Florestan Fernandes. Eu não era eu, eu tinha meu pai sempre na minha frente. Isso, lógico, que para um jovem é complicado. E ele me disse que isso aconteceu com ele e que também todo mundo... Fala, isso aqui é filho do Sérgio Buarque, filho do grande Sérgio. Ele falou, até que eu fiz a banda, fiquei famoso e ele passou a ser meu pai. Muito bom isso. É, e isso mais ou menos aconteceu comigo na época em que eu era repórter da Globo, porque acabei ficando popular naquele momento por conta das reportagens. E meu pai contou para mim um dia, falou, eu entrei no banco e a moça do caixa falou para mim assim, sou pai do repórter? Para contar isso para o sociólogo Florestan Fernandes, pai do repórter. Ou seja, E aí o Chico até me deu um livro com uma dedicatória, ele colocou assim, para o filho do Florestan, o Júnior, do filho do Sérgio, o Chico. Eu guardo com muito carinho aqui na minha estante esse livro. E o carinho que eu tenho por ele, ele ajudou a construção da Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, uma escola muito importante para a formação do pessoal ligado ao MST, os camponeses que sempre tiveram a margem da educação, porque nunca foi permitido aos camponeses ter acesso à educação. E ele estava lá junto com o Sebastião Salgado, junto com outros intelectuais que apoiaram a criação. Ele ajudou financeiramente até. E o Chico depois foi lá na Escola Nacional Florestan Fernandes inaugurar o campo de futebol Dr. Sócrates, que participou do jogo, inclusive o Tabu Lula, enfim. E o Chico é indispensável no Brasil, ele é o referencial. Muito legal, muito legal contar essa história, e realmente vocês dois filhos de grandes intelectuais brasileiros, mas não são simplesmente intelectuais, são aqueles assim, são os pais da pátria, os pais fundadores, aqueles assim que são os grandes pensadores sobre o Brasil, Florestan, Sérgio Buarque, Caio Prado Júnior, enfim. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto